Olá amigo da Grande Mendes, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, sou o Diego Mendes Pessoal, como vocês podem perceber, eu estou aqui no hospital Estou internado aqui desde o dia 23 E o que aconteceu, pessoal, é que eu sofri um acidente Dia 23 do mês passado Quando eu estava trabalhando, eu estava vendendo leite na rua Que é um segundo trabalho meu E um carro simplesmente veio para cima de mim Pegou a minha perna, a esquerda, e acabou fraturando Como vocês podem ver aí Então eu tive uma fratura na canela, no rosto da canela, ali próximo ao platô Tive uma fratura aqui na cabeça do feno também E eu estou fazendo esse vídeo aí só para avisar vocês, tá pessoal? Que a gente vai passar um tempo aí sem trazer vídeo para vocês E eu quero pedir para vocês que continuem assistindo o nosso canal, tá? Tendo recebido comentários em vídeos nossos, elogiando o nosso trabalho A gente fica muito feliz em poder ajudar todos vocês com as nossas dicas Eu espero que vocês continuem assistindo, continuem compartilhando com todos, tá? Para ajudar o nosso canal a continuar crescendo E é isso pessoal Me conto na situação atualmente Conto com a oração de vocês, conto crescimentos positivos E se você sentir no coração, né? De fazer alguma doação, alguma ajuda financeira Qualquer vídeo nosso aí, tem um pix no final da descrição, tá? Você pode pegar qualquer vídeo nosso No final da descrição tem um pix lá Você pode ajudar com qualquer valor A gente fica feliz, tá bom? Com a ajuda de vocês Então é isso aí pessoal Muito obrigado Peço que vocês novamente continuem Compartilhem nossos vídeos Para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? É isso aí pessoal Muito obrigado por tudo